E não é que a Patrícia Leite passou aí, né, a sua coroa de maior rejeição em paredões triplos pro Nego Di? Pois é, gente, eu sou a Pietra Mesquita, aqui da Contigo, e que paredão foi esse, hein? A galera se empenhou aí com um único objetivo, que era eliminar o Nego Di, e conseguiram, viu? Então, por isso, hoje a gente vai fazer aqui aquele resumão de como que foi a eliminação de ontem, e também, né, pra te contar aí um pouquinho, te relembrar um pouquinho como é que foi a trajetória do Nego Di no BBB21. Vem comigo? Só agora! Bom, eu não sei vocês, mas hoje eu acordei 98% melhor, se é que vocês me entendem, né, gente? Paredão de ontem foi histórico. Bom, eu mesma, inclusive, aí, tava torcendo muito pra que chegasse a noite pro Thiago Life, né, já anunciar o eliminado do dia da semana, porque a galera tava aí numa expectativa muito grande, principalmente depois do jogo da discórdia, que aconteceu lá na segunda-feira, no dia 15, quando a galera da casa jurava que Sarah, a nossa Sarinha, iria sair e não iria ganhar o BBB21. Foi um total aí de 169 milhões de votos em apenas dois dias, o que resultou na saída do Nego Di com 98,76%. Já Sarah e Phil, que conquistaram aí 0,37% e 0,87% dos votos. E olha só, gente, anda rolando aí um boato, né, nas redes sociais, de que essa porcentagem de Sarah foi apenas de Ana Maria Braga, que não queria tomar café com o Nego Di hoje pela manhã. Bom, gente, brincadeira essa parte, né, eu tenho que dizer que não foi só a eliminação de Nego Di que foi histórica, mas também a sua passagem aí pelo BBB21, que foi repleta de polêmicas e também, né, de muito jogo. Então, vamos relembrar como é que foi essa trajetória aí do comediante. Bom, logo na primeira semaninha, né, Nego Di já se destacou aí e com a ajuda de Lucas Penteado, ele conquistou a prova de imunidade e a prova do líder, sendo aí o primeiro líder do BBB21. Bom, pois é, né, galera, a gente quase aí nem lembra que esses dois foram amigos, mas aconteceu essa amizade sim. E não demorou muito tempo aí pro Nego Di começar a falar mal do Lucas, agredi-lo verbalmente e até vetar da prova do líder. E é aquela, assim, né, longa história que a gente já sabe que acontece em todo o BBB, a galera não tem a visão que a gente tem aqui fora, não tem preview e acaba achando que um grupinho aí é super forte, quando na verdade não é tanto assim. E foi isso que aconteceu com o Nego Di. Bom, ele jurava, de dedinho ainda, que Lumena, Carol, Projota e Pocah faziam parte aí da galera forte da casa e ele resolveu se aliar, então, a esse grupão. Ele começou a participar aí da chamada, né, reunião de condomínio, que Projota começou a fazer reunindo a galera da casa pra colocar Lucas Penteado como alvo e manter ali, né, como futuros alvos Gil, Sara e Juliette. Bom, e como vocês bem sabem, né, com a desistência do Lucas, o alvo passou a ser aí Sara. Não sabem eles que Sara é super querida aqui fora e que eu acredito que vai sair vencedora desse BBB21. Bom, o jogo foi desenrolando, né, foi acontecendo, o dia passando e tal. Aconteceram aí, né, vários jogos da discórdia e Nego Di, Carol, Comca e Projota, inclusive, foram apontados como os influenciadores da casa e também os vilões do BBB21. Rolou também comentário sobre a cor do Gil, que inclusive virou pauta pro Thiago comentar ao vivo no programa. Teve também comentário sem noção sobre a Carlinha, né, e o que ele faria se dormisse aí do lado da atriz. Comentário esse que a gente nem vai falar aqui porque não vale a pena. E, inclusive, gente, rolou aí até denúncia por intolerância religiosa, por um comentário aí mega preconceituoso sobre a religião de Lucas. Bom, depois disso tudo, depois de todas essas polêmicas, não tinha como ser diferente. Nego Di foi o terceiro eliminado do BBB21. E olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Não foi só a galera anônima que queria a eliminação aí de Nego Di, não, viu? Vários rostinhos aí bem conhecidos, tá? Já colocaram no tweet, nas redes sociais, manifestando a vontade de que queria ir Nego Di fora do BBB21. Foi tweet de Bruno Gagliasso, Sofia Abrão, Maísa, Kevinho, Débora Seco e até, até, gente, Magna Mendonça resolver até fazer festinha pra eliminação de Nego Di. Ah, vale lembrar também que o menino Ney fez também aí campanha pra que Nego Di fosse eliminado dessa edição, viu? Bom, depois de tudo isso, a galera super empenhada, o resultado vocês já sabem, né, gente? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham aí gostado de saber um pouquinho mais como é que foi a eliminação, a trajetória polêmica de Nego Di no BBB21. E, é claro, aquele famoso pedido que eu sempre faço pra vocês, se inscrevam no canal e também ative aí o sininho pra você receber os vídeos em primeira mão toda vez que a gente postar, viu? E você sabe que aqui você se mantém super informado do que acontece aí no BBB21, na vida dos famosos, então tá tudo certo, tá? Um beijo, a gente se vê em breve e tchau, tchau! Tchau, tchau!